Glória seja a Deus ao nome do Senhor, exaltamos e adoramos o nome do Rei, porque Ele é grande, amém? Cristo, te amamos, louvamos o Teu nome, glórias, 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 seja ao Rei, Cristo, te amamos, louvamos o Seu nome, glórias, 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 seja ao Rei, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Cristo, te amamos, louvamos o Teu nome, glórias, 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 Amém. 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 Amém.